Jove, Jove, Jove com Jove com Julies Jove, Jove, Jove com Julies Um episódio anterior. Quer dizer que tem um tesouro incrível escondido no reino da وبosição? E se a gente for procurar? Legal! Vamos lá! Vocês vão onde? Vamos por ali então. E agora? Eu vou. Eu sou mais leve para vocês puxarem de volta. Eu não estou muito rápido. O que mais falta acontecer? Onde a gente está? Eu vou pegar minha lanterna. Você trouxe a lanterna para andar de dia? Uma aventureira sempre anda prevenida. O que será isso? O que? O que? O que? O que? É um disco de metal. Interessante. Puxa, esse lugar deve ser mágico. Por que o Max cresceu? Que nada. É só subir numa coisa. Que coisa? Um baú. Será que é o tesouro do barba-choco? É sério que a gente fez tudo isso para achar só esses chocolatinhos? Pessoal, olha só para isso. Isso não estava aí antes do barro ser aberto. Para que será que serve? Olhem, tem papel aqui dentro. Vocês acharam que seria assim tão fácil encontrar o tesouro do terrível, belo e genial pirata barba-choco? Pois saibam que ele está muito bem guardado. Protegido por uma senha impossível de se descobrir. Assinado, pirata barba-choco. E agora? Como vamos descobrir essa senha? Deixa comigo. Vamos ver quem é mais genial, barba-choco. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que demais! É isso que eu chamo de tesouro. Uau! Como é que a gente vai levar tudo isso? Eu não quero estragar a alegria de vocês, mas acho que a pergunta é... Como é que a gente vai sair daqui? Ai, não! Estamos presos! E agora... Socorro! Estou preocupada, querido. As crianças não voltaram nem para almoçar. Calma, querida. Vamos falar com os outros pais. Talvez eles saibam de algo. E agora... Nenhum sinal deles. Eles ainda devem estar no parque florestal, querida. Então vamos para lá. É melhor você ficar aqui, Doce Cookie. Vamos levá-la. Doce Cookie tem um bom faro. Ela pode nos ajudar. Não adianta mais gritar por socorro. Ninguém vai ouvir a gente. É. Ninguém anda por esta parte da trilha. O pior é que a água e a comida já acabaram. Daqui a pouco vamos ter que comer o tesouro. Não, isso não. Eu sinto que o socorro vai chegar a qualquer momento. É a Doce Cookie. Como você sabe que é ela? O Chocomaki tem razão. É ela sim. O latido dela é inconfundível. Doce Cookie! Doce Cookie! Doce Cookie! Doce Cookie, onde você vai? É para você ajudar. Não para sumir também. O que foi, Doce Cookie? Papai, estamos aqui! Achamos! Achamos as crianças! E foi assim que achamos o tesouro do Barbachoco. Mas foi muito perigoso, meninos. Não façam mais isso. Ainda bem que estávamos com a Doce Cookie. Se não, poderíamos demorar dias para encontrá-los. Sim! Mais uma vez, ela salvou o dia! Aquele tesouro é realmente muito valioso. Foi uma ideia muito boa usá-lo para a construção do Parque da Leitura. E ainda guardar uma parte para futuras emergências. Não vejo a hora de ficar tudo pronto. Eu também. Eu vou ser a primeira da fila da roda gigante. Nem vem, eu é que vou. Ah, que ótimo nossa cidade ganhar um espaço como este. A leitura é muito importante para que nossos pequenos se tornem grandes pessoas. Uau! A biblioteca ficou linda. Deve ter um montão de livros legais. Com muita honra, inaugura o Parque da Leitura do Reino da Chocolândia. Viva! Isso merece um Choco-le-lê! A música da alegria! Choco-le-lê é uma dança Alegre e muito animada Dançar nunca se cansa Fica com a cara empurrada Choco-le-lê! Dança o Choco-le-lê para cima Dança o Choco-le-lê para o lado Choco-le-lê! Todo mundo logo se anima Quando o Choco-le-lê é cantado Choco-le-lê! Dança o Choco-le-lê para frente Dança o Choco-le-lê para trás Choco-le-lê! Todo mundo fica contente Choco-le-lê é demais Choco-choco-choco-le-lê! Choco-choco-choco-lá-lá! Choco-choco-choco-choco-le-lê! Está na hora de chacoalhar! Choco-choco-choco-le-lê-lê! Transcrição e Legendas Pedro Negri